A gente caixada necessita dessas linhas assim, de cetim, pra cuidar dos nossos cabelos. Veio aqui uma touca de cetim, que eu tava querendo muito. Veio uma fronha, a fronha de cetim, gente, é de galáxia, gente do céu, tô apaixonada. Eu já tenho a minha de cetim também, a minha fronha, ela tá ali no canto, ó, com camadas de sereia. E veio também outra touca aqui, essa touca eu vou mostrar pra vocês em vídeo, tá? Que eu vou testar junto com vocês. Essa touca você coloca o secador aqui e o seu cabelo aquece, seca e fica incrível. Eu vou fazer, meu amor, é que a gente ainda tá decidindo os lugares, mas quando começar a planejar, ver vestido de novo, essas coisas, vocês vão acompanhar tudo. Isso se no dia do casamento eu não decidi gravar pra vocês como que vai ser tudo, entendeu? Que eu vou fazer. Eu sempre, depois que eu tomo banho, eu sento na cama, pego uma tesourinha e fico vendo onde tem ponta dupla. As que tiver eu vou cortando. A mesma coisa eu faço com os nós de fada. Eu vou e vou cortando os nozinhos. Eu não pretendo casar na igreja porque pra depois ir pro salão é difícil. Então eu vou fazer tudo de uma vez. Aonde vai ser a festa vai ser a cerimônia. Eles tão meio assim porque eu sou a caçula, eu tenho mais duas irmãs, as duas já casadas, eu sou a última. Então eles tão tipo, ai meu bebezinho vai casar. Eles falam desse jeito, sabe? Mas eles são super de boa. Eles gostam do meu noivo e é isso. Foi de... Eu e ele tem 19, mas esse ano a gente vai fazer 20. Ele faz em junho e eu faço em julho. E é isso. Só isso. Sim, em março, janeiro, fevereiro, março. Em março eu vou fazer as provas dos vestidos. Talvez eu mande o meu pra fazer. Mas a gente vai ver tudo lá. Gente, é cada vestido lindo deles que eu tô ansiosa. Cortaria sem pensar. Mano, falava, mano, me dá e a maquininha que a gente deixa no zero se você quiser. Mano, cabelo cresce, mas o dinheiro, o dinheiro não volta. Se você tá se referindo em formada de faculdade, essas coisas, ainda não. Pretendo mais pra frente, não agora. Porém, eu tenho curso profissional de micropigmentadora, de maquiagem, de designer. Dá um friozinho na barriga. É mó correria da bexiga de organizar tudo. Mas eu só tô dando continuidade. Pra mim, pro meu noivo, isso tá sendo super normal. Tem gente que acha que é um bicho de sete cabeças, né? Noiva. Eu tenho três anos de namoro. Final desse ano vai fazer quatro anos. E eu vou casar em janeiro. Então, com quatro anos de namoro eu vou casar. Tem gente que me chama de Lohane, Vi, Vicky. Eu acho todos normal, sabe? Pode me chamar de Vi, de Vicky. Eu gosto de apelidos assim. Eu acho mais bonitinho. Recebi, gente, toalhas para finalizar o cabelo. Xuxinhas, desceda, que é a melhor coisa. Porque não evita nó, não evita frizz. E eu recebi várias. E não evita quebra, tá, gente? De cabelo. Incrível. Gente, desculpa. Eu não raciocinei isso. Eu tava gravando muito vídeo. Então, eu tava falando muito, cara. Ai, quando eu fui gravar isso, eu nem percebi. Gente do céu, cara. Eu não percebi. Você já deu esse bug no seu cérebro? Porque, meu Deus... É questão de maturidade. Eu tenho 19 anos. Eu me sinto muito madura. Porque, querendo ou não, já passei com... Eu tive que passar por coisas para me deixar madura. Tem gente que namora várias pessoas e nunca acha aquela que quer. Sabe? Uma pessoa perfeita. Eu achei essa pessoa, cara. E eu vou casar com ela. Ela que me ajuda na carreiria de trabalho. Ela que vai para os eventos comigo. Pra eu não ficar de fora. Pra as marcas me ver. Cara, eu tô com uma pessoa maravilhosa. Você não precisa seguir um padrão. O padrão que eu falo é casar com os 27 anos. Porque você já vai estar com faculdade feita. Porque o povo acha que assim que você sair da escola, você tem a obrigação de fazer uma faculdade. Gente, não siga isso. Siga aquilo que você gosta. Mas tenha consciência disso também. Porque se der alguma coisa errada, você não vai poder reclamar pra ninguém. Porque aí a consciência é sua. Eu tô muito feliz. Porque eu vou casar. E é isso, gente. Eu vou casar. Sim, nega. O povo acha que casamento é o fim. Você tá ferrado. Você nunca vai ser feliz. Sendo que não é assim, cara. Se os dois tem maturidade e tem e andam com os mesmos pensamentos. Cara, é só alegria. É só progresso. Então, meu cabelo natural. Porém, eu tô pretendendo deixar ele amarrado. Porque é muito calor, gente. Janeiro, é verão, cara. Vai tá muito calor. Então, o vestido já vai ser um pouco grande. Então, vai ser o cabelo preso. Pra não ficar muita informação. Nossa, o que você sabe fazer? Nega, eu vou te falar. Real, tá tudo muito caro. Tudo muito caro. Mano, se você quiser casar, assim... Vê... Coloca na tabela. Faz orçamento de tudo o que você pretende gastar. E você vai pesquisando. De verdade, eu não sei. Eu sempre cortei minhas pontas ralinhas. Porque eu acho que é a melhor solução. Crer ou não. E dá um aspecto tão saudável pro cabelo. Cara, cortar o cabelo, às vezes, é tão bom. Te dá um up no cabelo, sabe? Vida no cabelo. Meu amor, assista o vídeo da fitagem dos sonhos. Tá? Da Nicole. Ó, eu vou marcar o wig dela aqui. A Nicole. Mano, faz essa fitagem dela dos sonhos. Vai ficar o seu cabelo perfeito. Vida no cabelo. Vida no cabelo. Everyone has been but